Vamos aproveitar para ver como está então o nosso balanço dos acidentes desse último fim de semana aqui em Santa Catarina nas rodovias estaduais, nas nossas SCs e também nas rodovias federais do estado onde tivemos novamente acidentes com mortes porque três pessoas perderam a vida em 36 acidentes com 46 feridos o balanço do fim de semana em rodovias federais. Já nas SCs nós tivemos até um número maior de acidentes 50 acidentes, mas um número menor de feridos, 35 e uma morte comparada à rodovia federal três mortes nas federais e apenas uma morte em rodovia estadual. Teve um casal, por exemplo, que morreu em um grave acidente que aconteceu em Ibirama. Dá uma olhada como ficou o carro que eles estavam. As duas vítimas, vejam só, um veículo Audi que bateu de frente nesse caminhão Mercedes-Benz lá na BR-470 em Ibirama. A suspeita, a suspeita é que esse Audi com placas de palhoça estaria fazendo uma ultrapassagem e bate de frente. Vocês lembram que na semana passada aconteceu um acidente bem próximo à Ibirama, ali em Ascurra? E eu falei a mesma coisa? Que é o trecho que passa entre Ascurra e Ibirama que vai contornando o rio Itajaíassu e é um local onde infelizmente algumas pessoas tentam realizar manobras e ultrapassagem em um pequeno espaço que existe de reta e não conseguem efetuar essas ultrapassagens. Tivemos mais esse caso. A equipe do Corpo Bombeiros, nesse acidente de Ibirama, chegou do local, mas a mulher de 25 anos e o condutor, um homem de 26 anos, já estavam sem vida. Não foi nada possível fazer para salvar essas duas pessoas porque, imagina, o carro bate de frente num caminhão, olha o que sobrou do Audi. Nada, não sobrou nada. Teve um outro acidente que um homem morreu também em Ituporanga e novamente uma colisão frontal, só que dessa vez entre dois carros, um Fiat Palio com placas da cidade de Ituporanga e um Línea, Fiat Línea, com placas de Rio do Sul. Esse acidente foi na rodovia estadual, na SC350 e o motorista do Palio, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nós tivemos também uma pessoa que perdeu a vida em um acidente em agronômica, lá na região do Alto Vale. Foi uma colisão entre um micro-ônibus que levava jovens para uma disputa de uma liga esportiva na região e um caminhão. A Jamire Cardoso já já vai trazer informações sobre esse acidente ao vivo aqui na programação do nosso Santa Catarina no ar. Teve um motociclista que também ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu em Jaraguá do Sul. A batida foi entre um carro e uma moto durante a tarde de sábado. Segundo testemunhas, o motociclista foi projetado por mais de 50 metros de distância após a colisão com o Fiat Palio. O jovem de 25 anos que conduzia a moto foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo SAMU até o Hospital São José. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.